As mulheres estão empreendendo mais que os homens e tem demonstrado mais tino para os negócios, como mostra uma pesquisa do Sebrae. Algumas das empresárias revelaram alguns desses segredos. Em poucos minutos, peças largas, grandes ou fora de moda ganham formas mais definidas. A cintura é afinada, os ombros valorizados e surge um perfil mais feminino. A costureira artista, como gosta de ser chamada, customizava as próprias roupas. O trabalho chamou a atenção das amigas e em pouco tempo Lisa estava cheia de encomendas. As amigas começaram a pedir, ah, eu tenho uma roupa lá que eu não estou usando, tal, reforma para mim. Daí comecei assim, quando eu vi estava com uma pilha de encomendas, não estava mais comendo na minha casa, daí eu procurei um espaço mais comercial, assim, para atingir também um público que não eram minhas amigas. As mulheres brasileiras estão empreendendo mais e com mais qualidade. Em 2009, elas foram responsáveis pela abertura de 53% dos novos negócios. E pela primeira vez na história, também superaram os homens no quesito oportunidade. É o que mostra uma pesquisa feita com quase 19 milhões de empreendedores em todo o Brasil. O levantamento foi divulgado pelo SEBRAE, que constatou que as mulheres participam mais dos treinamentos e têm mais chances de sucesso. A própria forma de que a mulher está disposta a buscar mais informação nos bancos escolares e também na academia faz com que ela possa diferenciar-se em relação aos demais do mercado. Foi o que aconteceu com Sandra, que saiu do balcão para assumir a loja de armarinhos. Quando soube que o patrão iria vender a loja, fez a proposta. Se ele poderia fazer, assim, suaves prestações, eu perdi de vista. E ele falou quanto que eu tinha para dar de entrada, né? E a brincadeira virou realidade. Ao fim das entrevistas, as duas empresárias revelaram alguns truques bem femininos. É ter paciência, né? Conversar. E o homem, geralmente, a gente percebe as coisas, assim, mais sensíveis, né? Assim, é que as pessoas procuram mesmo, né? Detalhes. A gente tenta fazer tudo ao gosto do freguês, assim. Então, eu tenho as minhas peças mais conceituais, mas também eu gosto quando a pessoa vem e eu tento decifrar o gosto daquela pessoa, assim, refletindo a roupa dela, um pouquinho da própria pessoa mesmo. Quem precisar viajar para o exterior levando um animal de estimação, vai enfrentar uma grande jornada burocrática. Conseguir a documentação necessária para viajar com um cachorro ou com um gato é muito mais difícil que tirar um passaporte. Cecília está de malas prontas. Vai se mudar para a Hungria. Na bagagem, vai junto à cachorrinha de estimação. Até aí, tudo bem. Mas o que ela não podia imaginar é que teria mais trabalho para tirar a documentação de viagem do animal do que o próprio passaporte. Não sabia que era tão complicado. E, aos poucos, eu fui descobrindo toda a burocracia e fui correndo atrás. Situações como esta são muito comuns. Poucos donos de animais sabem o quanto o processo pode ser demorado. Hoje, para viajar para o exterior, o bicho precisa estar com as vacinas em dia. Ter um microchip onde vão estar inseridas informações sobre ele e o dono. E também fazer um exame especial, que comprova que o animal não tem raiva. Parece simples, mas conseguir tudo isso pode levar até quatro meses. A novidade é que, nos próximos dias, o Ministério da Agricultura vai começar a emitir um passaporte animal. O documento vem com prazo de validade. Assim, o dono pode viajar quantas vezes quiser nesse tempo, sem ter de enfrentar toda a burocracia outra vez. A vantagem é que ele, hoje, a Europa e o Japão já exigem esse tipo de tecnologia. Então, de posse dessa tecnologia, ele poderá, então, encontrar o seu animalzinho, que, uma vez que é uma tecnologia mundialmente reconhecida, ele terá todos os controles e todas as garantias da saúde do animal, feita por um médico veterinário, que é o profissional da área. Tirar o passaporte é de graça. Para isso, o animal precisa ter o microchip e o exame que comprova que ele não tem raiva. O aspecto positivo é que o novo documento vai ajudar o Ministério a ter mais informações sobre os animais e seus proprietários. Mas, por outro lado, a burocracia deve continuar existindo, já que cada país exige documentação específica para o transporte dos bichos. Muitas vezes, esse país não aceita o exame feito aqui em São Paulo. A gente tem que colher esse material e encaminhar para algum outro laboratório credenciado a este país que aceite este tipo de exame. A maioria deles aceita um que é feito nos Estados Unidos. Mas tem N países, N locais, N laboratórios que aceitam. Aí depende de cada país que nos dá essa legislação ou o Ministério nos fornece isso. Por isso, a melhor maneira de evitar transtornos é começar o quanto antes a emitir a documentação do animal. Com segurança total e absoluta, quatro meses. Porque esse exame de raiva feito aqui no Instituto Pasteur vai levar de dois a três meses. Então, com quatro meses, você está com toda a documentação na mão e viaja numa boa. O Brasil tem 64 cidades livres de analfabetismo. Um desses municípios é Quatro Pontes, no oeste do Paraná. Desde 2007, toda a população local sabe ler e escrever. As marcas na mão de Dona Hilda podem mostrar o tempo, mas não a impedem de segurar firme o lápis. A aposentada recebe a professora em casa duas vezes por semana. Em um ano, ela já sabe ler e escrever. Hoje em dia, para escrever, quando a gente não sabe escrever, é ruim. Mas tu não é nada da vida. Se tu não sabe escrever, o que que tu... Tu não é nada. Hilda faz parte de um grupo de 28 pessoas que tem mais de 50 anos e que sempre quiseram estudar, mas não puderam. Em 2005, a Secretaria de Educação de Quatro Pontes resolveu alfabetizar essas pessoas através do projeto Busca Ativa. O diferencial do nosso projeto é que a gente vai na casa da pessoa. Isto que importa. E o horário são as pessoas interessadas, né? E aquelas que a gente busca, que sabe que são analfabetas ainda, que marcam o horário da visita da professora. Outro exemplo de força de vontade vem de Dona Marta. Meus pais me seguravam em casa, acho que três anos. E eu chorava. Tinha meu livro, eu tinha vontade de ir. A professora fica gratificada em ensinar pessoas com tanta vontade de aprender. É um desafio e a pessoa tem que ter muita responsabilidade, garra para conseguir. E é uma realização pessoal, um desafio para mim desenvolver esse projeto porque é gratificante. Eu sempre falo, bom, estudo, que eu estudo é o principal. Eu sempre falo para todo mundo, para os netos, para quem vem e fala, eu falo. Eu não me arrependi não, que eu aprendi a ler e escrever. Isso é bom. O Band Cidade termina aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. Uma boa noite, eu te espero amanhã. Eu te espero amanhã. Eu te espero amanhã. Legenda Adriana Zanotto